E aí galera, tá começando mais um Player 2 e nessa semana eu tô recebendo o Júnior, o Tapaolho, que tem um canal no YouTube e também no Facebook. A gente vai jogar uma partida de Injustice. Se eu sou o sotaque britânico de José, eu vou ficar de pé, vão achar que eu sou anão. Não, pô, era pra parecer que eu sou alta, né? Poxa. Então, mas vão parecer que eu sou anão. Não, beleza. Vou ficar real, vai. É assim. É assim. Então a gente vai jogar uma partida hoje, quem será que ganha? Vamos ver, eu vou de Batman. Você vai de Batman, de Talbaté? Sim, já que eu não tenho a grávida, eu vou de Batman. Então tá, vamos lá, gente. Esse jogo é o Injustice, né? Você curte quadrinhos? Eu já gostei mais. Só aperta o X pra selecionar o personagem. Ah. Opa, peraí, tem um... Tem um GPS aqui falando. Um GPS ainda falando. Tô batendo no Sagandai, hein, São José? É isso que é o problema, né? A gente dá uma puta apanhada pra chegar aqui. Isso porque é uma boia, né? Você acha que o trânsito de São José é mais complicado que o... Jamais. Talbaté é complicado, né? Talbaté é muito complicado porque existe talbatianos dirigindo. Existe até uma brincadeira que o povo fala que o aceta não se usa em Talbaté, né? Não usa. Não dá ninguém... Aqui o Talbatiano, ele tem um poder muito grande de saber. É uma coisa meio... Meio X-Men, sabe? É meio... Xavier, sabe? A gente consegue entender que lá... Mas vamos... Peraí, vamos falando enquanto a gente joga, né? Vamos? Você vai dar um pau em mim porque eu não sei... Imagina, eu não sei jogar isso aqui. Eu vou com o Batman porque eu sou o Batman de Talbaté, né? Eu sou o Batman de Talbaté, beleza. Eu vou de Flash pra não estar com a... Tem a grávida? Dá pra escolher a grávida de Talbaté? Não tem, né? Só no seu jogo, né? Que tem a... No meu jogo tem, é verdade. Então, pra quem não te conhece... Você é o Junior, né? Dá pra olho. Conta um pouquinho do seu trabalho, como que funciona... Pra quem não conhece ainda. Eu sou... Como eu falei, eu... Como eu falei, não. Não falei nada ainda, né? Facebook... E eu vou jogar e vou apanhar de você, cara. Não é possível. Que tranquilo, que tranquilo. A minha, tá vendo? Dado que o Hadouk não resolva. O Hadouk sempre faz alguma coisa. Eu não consigo... Eu não consigo, eu não tenho essa habilidade, assim, de falar. Aí que tá o desafio. Ah, entendi. Vamos tentar. Eu sou humorista. E eu tenho um canal no YouTube. Comecei a fazer porque eu fiz parte de um podcast. Em Taubaté, chamado Senhor Tropeteiro. Uhum. E peguei gosto por... Por escrever o humor. Uhum. E você faz vídeos, né? Pro Facebook e pro YouTube. Isso. Você é o dito... Humorista do humor vale paraibano, né? Sim. A gente não tem muito... Uma tradição de humor vale paraibano. Pelo menos não que eu conheça. Você sabe de mais alguém que faça parte dessa onda? A gente tem o Messi, que é o Mazalopi. Ah, sim, claro. Né? Uhum. Assim... Ah, eu não conheço muito, assim, não. Que você... Tá no YouTube que faz algo, assim, parecido com o que eu faço. Você quis fazer esse canal, esse seu projeto para reforçar isso? Porque os seus vídeos, eles falam especificamente do Vale, né? Sim. Essa é a minha bandeira. Falar sobre o Vale porque não foi uma coisa pensada. Foi uma coisa muito natural. Porque eu gosto... Eu sempre gostei de falar do que eu vivo. Sempre no humor, sempre foi esse... Esse meu tesão, assim, né? De falar do bairro, de onde eu vim. É... Então, quando eu comecei a escrever coisas sobre Taubaté, quando eu comecei a fazer algo já relacionado ao Vale do Paraíba, era o que as pessoas mais se identificavam. Uhum. E dali eu comecei a ver que teria uma... E você faz as reações Vale paraíbanas, né? Isso. Só para explicar para o pessoal que não conhece ainda, que depois que ver esse vídeo pode conferir no seu Facebook também, no seu YouTube. Isso. O Reações, ele é... Eu apanhei muito. Eu acho que eu estou defendendo para ficar pensando. Eu não tenho essa habilidade. O máximo que eu consigo fazer duas coisas é beber cerveja e comer torresmo. Não, vamos treinando. Vamos treinando. Tem que apertar o X aí para a gente continuar. Vamos treinando. Vamos treinando. Eu não tinha uma onda ainda, cara. Ainda estamos no começo. Vai treinando, pode falar isso. Vai treinando. Então, o Reações, ele veio por conta dessa ideia que eu estava de... de fazer coisas relacionadas ao Vale do Paraíba. E eu falei, eu vou pensar, vou fazer então cada cidade ter um personagem. Então, só para explicar para o pessoal, você bota os Vale do Paraíbanos ali em várias situações. Isso. Então, tem o Joseense, tem o Castapavense, o Palbatiano. Jacareense. Cada um eu fiz um estereótipo lá que não representa a cidade. porque tem... Tem gente que fica brava com esses estereótipos que você... Não. Nunca teve assim, diretamente, nada assim comigo. Falando, ah, não é assim não, porque as pessoas entendem, eu estou mais legal. Ah, legal. É, e eu acho que quem fica bravo não fala comigo não, não fala diretamente para mim. Só para a gente explicar, por exemplo, como que é o morador de Jacareí. O morador de Jacareí é um cara do gueto, né? É um cara... é um mano da quebrada, tá ligado? É um cara que faz os colheres dele, trampa na esquina, vende os trampos dele. Esse é o estilo que eu criei dele, até relacionado meio como se fosse como uma... Relacionado não. Baseado até dentro de uma... Com uma crítica social devido à violência que... Que fala em violência? Olha isso! Jesus! Vai passar em lá no Cristo, então bate aí, né? Então, cada personagem tem ali sua característica. E ele volta? Ele volta, cara, ele dá um pau em você e... Como é que ele pode voltar, cara? O cara destruiu, passou... E como é que eu faço isso? Como é que eu destruo você também, assim, dessa forma? Você aperta os dois aqui, ó. Olha lá, o que aconteceu. Ixi! Aperta o quê? Aperta esses dois aqui. Ah, obrigada. Ela ensina como apanhar. Olha que legal. E agora? O que aconteceu? Então, eu fiz essa brincadeira assim, com o Jacareí, com a sua paveta, O que eu faço é um cara com um perfil mais solitário, um cara que quer sempre ir pra São José, quer ir pra Taubaté. O sonho dele é morar. Essa eu tô defendendo. É, o Taubatiano é esse cara que não... Conservador, que não quer sair da cidade, que só pensa em fazer churrasco e comer espetinho. E São José seria o cara mais elite, o cara da tecnologia, que fala inglês, o cara que... É o Álvaro, né? É o Álvaro Dávila. Ele é CEO da Embraer. Aquele cara que... E como que você fez pra construir esses personagens na sua vivência aqui no Vale? Eu sou músico, né? Minha profissão é tocar no mundo. Uhum. Então, isso fez com que eu conhecesse todas as cidades, assim, do Vale. Todas não. Boa parte. Você tem banda ainda? Eu toco em barzinho agora, festa, casamento, assim. Uhum. Eu tô apelando muito agora, não tô? Um pouquinho. Acho que eu vou morrer agora. É... E aí? Ah, entendi. Não bloquei isso também. Aí, isso fez com que eu conhecesse as cidades e fizesse amigo nessas cidades. Uhum. Aí, me ajudou muito, assim, a conhecer a... O perfil, assim, o que as pessoas fazem, onde elas vão, o que elas comem, o que elas der, o que elas vão fazer. Uhum. É... Entender um pouquinho a cultura de cada lugar. Uhum. Aí, dentro disso que eu fui criando cada personagem e até hoje. É um processo em construção sempre. Uhum. E você também fez o trailer da Grávida de Taubaté, né? Fiz. Eu ganhei. Você ganhou, viu? Olha só. Você tá falando que eu ia apelar. Não sei o que você ganhou. Mas eu apelei muito, né? Não quer dizer que eu deixei, mas... É. Fica aí a... Entendi. Tem essa possibilidade, né? De você ter deixado. Talvez. Não sei. Então, agora sai. Vamos lá. A gente pode escolher outro agora. Pra dar aquela refrescada na... Na cabeça. Qual que foi a sua outra pergunta? É... É... Deixa a gente escolher. Daí eu volto na pergunta. Tá. Tem o Capitão... Capitão América não tem. Não. Não é o Capitão América. O... O Fantástico. Hum... Não. Acho que não. Supermã é a pelão. Boa. Briga de casal. Dois palhaços, né? Dois palhaços. Joker. Aqui em São José é Joker. Joker. Não fala palhaço, né? Em Taubaté, é. Em Taubaté seria... Seria palhaço. Seria palhaço. Cachorro fica com você. Nossa, ele atira. Senhor. É o momento que eu ia apanhar... É o momento que eu tô apanhando muito. Então, vamos bater um papo agora. Voltando para A Grávida de Taubaté, você fez o trailer... Isso. Do filme da Grávida de Taubaté, que foi bastante visto aí pelo paraíso inteiro, né? Tipo, foi um grande sucesso. Sim, ele me projetou assim para o Brasil inteiro, né? Aham. Eu saí em lugares assim que eu jamais imaginei. Aham. E eu sou muito feliz por conta desse vídeo. E pela Grávida de Taubaté, porque eu amo ela, cara. Eu acho ela sensacional. Você acha que Taubaté é uma cidade que reúne fenômenos meio estranhos? Sim. Por que é isso? Sem nenhuma dúvida. Tem alguma explicação para isso? Lá tem uma água muito maluca lá, né? Da Bica do Bugre. Que é uma bica lá famosa, lá do centro. Onde rolam algumas lendas lá. Sério? É. E praticamente... Onde que fica isso? Fica no centro de Taubaté, perto do Mercadão. Hum, entendi. É uma bica que sai água que o pessoal toma e por isso que... É, tem... na tradição tem... na lenda, se você beber dessa água você nunca mais larga Taubaté. Ah, é? É. É uma coisa de índio, é uma coisa assim bem antiga. E isso ficou na história ali, né? De Taubaté até hoje tem um lugarzinho reservado para isso. Não pode mais beber água de lá. Não pode mais beber água. Não pode mais beber água de lá. Não pode mais beber água. Não pode mais que a gente consegue relembrar aí. A gente tem muita gente... A lenda grávida. A lenda... E gente normal que foi fantasia, a gente pode falar da Hebe, do Cid Moreira, do Mazzaropi, do Interlobato, gente da arte, né? Uhum. E lá também a gente tem a Febo Camargo, né? Que é a escola de artes que tem lá, que é do pai da Hebe Camargo. Que fundou a família, praticamente. Eu acho que isso contribui também com esse lado fantasioso, assim, sabe? A gente tem o Pitibitoca, tem a Xuxa de Taubaté, que é a cover oficial da Xuxa. O Taubaté tem vários covers, né? Tem o Batman de Taubaté, né? Tem o Batman de Taubaté. O Batman de Taubaté. Tem um trabalho super legal também, que é o Andy. Uhum. É... A Xuxa, que eu acho ela sensacional. A Cíntia, que ela é autorizada pela Xuxa mesmo pra fazer o trabalho. É a cover oficial da Xuxa. Uhum. O que faz Taubaté ter essa concentração de artistas, na sua opinião? Eu acho que é porque já tem esse nome, já foi liberado, sabe? Já tem esse aval, assim, ó. Gente, pode ser o que vocês quiserem. É a cidade da zoeira. Isso. Eu diria que é a cidade da fantasia, sabe? Uhum. As pessoas transformam tudo lá em alguma coisa lúdica. Uhum. Que é o meu caso. Com certeza. E você levou isso pro resto da região. A gente tava falando de super-heróis. Também tem o Homem-Aranha de Tremembé, que você também fez. Isso, eu fiz o Homem-Aranha. Como que é esse vídeo seu? É o Peter Park. Peter Park, porque em Tremembé tem um parquinho muito famoso lá, né? Uhum. É um parquinho que ele não sai da cidade, ele fica sempre instalado lá. Aí eu criei o personagem chamado Peter Park. Ele trabalha no guichê. Uhum. E a história é que ele queria muito ser um Homem-Aranha da cidade. Só que o problema é que a cidade não tem prédios. Exatamente. E além disso, quando ele consegue subir num prédio em Taubaté, ele tem labirintite. Eles descobrem que tem labirintite. Enfim, não é um cara pra ser super-herói, né? Uhum. Interessante. E eu... Aí essa foi a brincadeira de criar. Tem esse certo bullying entre as cidades do Vale do Paraíba? Por exemplo, essa rivalidade entre São José e Taubaté existe? Como que é? Ah, eu acho que existe mais ligado ao esporte mesmo, né? Porque praticamente boa parte dos taubatianos querem morar em São José. Por conta de trabalho, por conta de bastante oportunidades que traz, né? Uhum. Mas existe essa rivalidade que você acha que passa do futebol? Então, eu acho que é por conta do... Acho que fica mais no futebol mesmo, no esporte. Uhum. Eu gosto de falar que São José tem 251 anos, certo? Sim. Então, o Taubaté tem 373. Então, São José é o irmão mais velho que deu... o irmão mais novo que deu certo, meu amigo. Entendi. Então, o Taubaté tem um pouquinho desse... E Caçapava, onde que entraria aí nessa família? Caçapava, acho que é o bebezinho que quer entrar na família. Entendi. Falando dos seus personagens, então, você tem a senhora que é de Aparecida. É a Dona Goretti. A Dona Goretti, que ela... você faz até uma voz interessante para a Dona Goretti. Sim, eu faço uma voz assim. Uma voz contida, de pessoa religiosa. Mas, ao mesmo tempo, a qualquer momento, ela muda a voz dela, para ficar brava, entendeu? A Dona Goretti também é uma figura reconhecível no dia a dia. A Dona Goretti, ela é totalmente baseada na minha mãe. Ah, é? É. Sua mãe é bem religiosa. Ela é bem religiosa, mas a qualquer momento ela pode te dar um soco. Como é que ela lida com... você tem um senso de humor, assim, bastante apurado, assim, em casa também? Tenho, total. Assim, o meu pai é muito irônico, sarcástico, sabe? Aham. Quando eu era mais novo. Mas agora eu sou um cara tranquilo, então... Aham. Aí ficou mais fácil, assim, ela não tem problemas mais comigo, não. Aham. Aí tem a figura de São Luís Paraitinga. Aham. Que é... O cara que sempre tá em festa, pensa em marchinha, como que é. Aham. É, então, o Zé Salles, ele é o cachaceiro, né? Aham. Tudo com ele precisa ter cachaça. Aham. O pessoal de... Ah, essa senhora, acabou. Falou, gente. Olha aí, né? Liga ainda, passa um hatis pelo relógio. Passa um hatis aí. E... Então... Deixa eu curtir esse momento. Que outros personagens você tem? É... Tem de Cunha, que é o seu Priscilo, que ele é o cara que só fala Fusca. Só fala de Fusca? Ele só fala Fusca. Só fala Fusca? Ele só fala Fusca. Você pergunta qualquer coisa pra ele, ele vai falar FUSCA! Aham. Em Cunha tem essa tradição de Fusca, como que é? Em Cunha tem, agora já não é mais, o maior festival de encontro de Fusca. Aham. Tem uma outra cidade do Brasil. Tem uma outra cidade que agora tá ganhando. Aham. Mas tem uma tradição muito grande com Fusca lá, por conta da roça, de estrada, né? Então eles... Até hoje eles têm muito Fusca por lá. É... Aí eu acabei brincando com isso. Com essa situação até... É uma forma, assim, de valorizar a cultura deles, né? Os seus vídeos também têm esse objetivo de mostrar essa cultura do vale que... Por exemplo, eu não sabia dessa história de Cunha dos Fuscas. Aham. Isso também ajuda a valorizar a cultura do vale? Eu... Eu espero que sim. E a minha ideia é essa. Que além, lógico, de brincar com os personagens, fazer as pessoas rirem, é... Eu quero... Eu sempre espero que as pessoas tenham orgulho. Uhum. De ser de onde é, de onde veio, sabe? Uhum. Que é o... Que é o que eu tenho, sabe? Eu tenho esse orgulho, assim, de ser do vale, de ser de Taubaté. Você acha que as outras pessoas do vale também têm esse orgulho ou é uma coisa que falta? É... Eu acho que não. Eu acho que não tem ainda. Eu acho que as pessoas têm muito aquela coisa clichê de interior, de querer ir pra São Paulo. Hum, verdade. Querer achar que só lá que tem os melhores profissionais, que lá que você vai se dar bem na vida. E eu não acredito nisso, não. Eu não acredito e ainda quero reforçar. Uhum. Quero, de alguma forma, mostrar pra todo mundo que o que a gente tem aqui no vale é valioso. Uhum. E a gente não precisa de nada de fora, não. Legal. É... Pegou? Não pegou, cara. Isso! E como é que o pessoal reage com essas brincadeiras que você faz? É... O pessoal se vê nos personagens do vale? Sim. Eu acho que o meu trabalho, ele tem um certo reconhecimento exatamente por isso. Porque é a identificação. Uhum. Em algum momento as pessoas vão se identificar com alguma coisa que eu falo. De algum lugar que eles foram. É... De uma gíria. Defendi. Entendeu? Não é assim não. Fica tudo da hora. Colando eu. Colando eu. É uma coisa muito nossa. Uhum. É uma coisa muito vale paraibano. Então, quando eu falo, faço algum personagem falando, colando eu, a pessoa vai se identificar, vai... Legal. Então, é totalmente a identificação do meu trabalho. E... É importante ter essa representatividade do vale paraibano na internet, na mídia? Eu acredito que sim. Eu acho que... Até esse é o meu diferencial, né? Eu falo de uma coisa que não está falando. Uhum. E eu tenho muito como referência o que o Mazzaropi fez, né? Uhum. O Mazzaropi é um cara que pegou tudo o que ele vive e levantou a bandeira do interior. É caipira sim, é falar da roça, é falar de cavalo, é falar errado. É... E o cara simplesmente é o maior cineasta do Brasil sem sombra de dúvidas, na minha opinião. Tá certo. E é isso aí. Bora. Finalizando ganhando com o Batman de Tava Pé. Mas não era eu o Batman? Infelizmente não era. Então, eu escolhi o Batman. Agora fica aí com o pessoal de casa. Eu era o Batman o tempo todo. Tem que pedir o VAR. Então, desculpa aí. Mas tá certo. Muito obrigada, Junior. Tapa Olho. Valeu. Espero que tenha gostado dessa experiência, apesar de ter levado aí um pouquinho de porrada. É, eu cheguei atrasado pra gravação e ela chegou bem mais cedo e ficou treinando aqui a manhã toda. Imagina. Mas eu não tenho essa habilidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, não. Pra mim, já... Sair de Taubaté, desse Planalácio Andrezinha, que é o bairro onde eu sou, que é um bairrinho, é o interior de Taubaté. Sair de lá e vir aqui com GPS, pra mim já é muito difícil. Isso é um desafio. Porque dirigir o GPS e ficar pensando como é que vai ser, foi muito difícil. Pois é. Mas valeu. É isso aí, gente. Obrigada por acompanhar. Próxima semana tem mais um convidado especial aqui. Tchau, tchau.